No jeito que me contaram eu fiz a moda, acertou na letra, foi em barreto a festa do peão Chegou mocinho numa lambreta, no meio da pia ousada contou vantagem até fez desfeita Sou campeonato neste motor, que sobe montanha e faz piruleta O progresso, meus senhores, é uma verdade que se apresenta Já tão matando cavalo e burro, serviço duro, trator enfrenta Foi o tempo do cargueiro, jipe é o rei da estrada barrenta Cavalo ou vão, casco é de pneu, que pode a voar, o motor aguenta Um caboclo arretrucou, nem que eu perca tudo a minha coeta Desafiou ele numa aposta, com seu cavalo de clina preta Mocinho puxou a carteira, essa parada é barbada feita Cinquenta conto na meia légua, empareiar o macho e a lambreta Os dois saíram correndo, todos dorciam pro clina preta Onde a estrada fazia curva, macho ataiava pela valeta Perdeu o mocinho de vista, ganhou a corrida e muita gorjeta O povo tudo dava risada, deveu playboy e burrala preta Música